Sejam todos bem-vindos ao canal TF Depil e vamos para mais um vídeo. Bom, o primeiro passo para começar o nosso protocolo de clareamento é fazer a limpeza na pele. Vocês podem usar qualquer sabonete líquido neutro ou da preferência de vocês. Estou usando um sabonete neutro. Passou a espuminha, limpou, agora você retira com água. Você pode retirar com algodão, com uma gás, pode retirar com aquelas toalhinhas descartáveis. Eu estou fazendo a retirada com a toalhinha descartável. Fiz a retirada com a toalhinha, limpei, tirei o excesso da espuma. Vou fazer uma esfoliação. O esfoliante também dá a preferência de vocês. Movimentos circulares. Não precisa esfregar muito, como se você estivesse fazendo uma massagem. A esfoliação, ela vai estimular a circulação. Vai ajudar a argila a penetrar melhor na pele e vai remover as impurezas da pele, tá? A pele morta. Vai dar uma renovada na pele. Agora eu vou retirar com água. Bom, agora nós vamos fazer o nosso protocolo de clareamento. Eu vou usar uma colher de argila branca. Vou mostrar pra vocês como que faz a máscara. Uma colher de argila branca. Agora eu vou usar 10 ml de hidrolato de palma rosa pra misturar. Eu já deixei separado aqui. 10 ml de palma rosa. Vou fazer essa misturinha. A palma rosa, ela vai hidratar a pele e tem ação clareadora. A argila branca, ela também tem ação clareadora. Fiz a misturinha. E agora eu vou passar na axila da minha modelo. Por que que eu coloquei o hidrolato de palma rosa no lugar da água? A palma rosa, ela vai potencializar a argila branca, tá? Então, essa é a misturinha que vocês vão fazer pro clareamento. Então, agora eu vou fazer a aplicação. Vou deixar agir por 20 minutos essa argila. Bom, agora eu vou fazer a retirada. Voltei. Com água mesmo. E aí, eu vou fazer o melhor ajuste. Vou secar essa pele. Não finalizei ainda, vou passar um blend de óleos pra auxiliar, além da argila que eu fiz, no clareamento também. Já deixei meu blend de óleo pronto, coloquei 25 gotas de óleo vegetal de pracaxi, 25 gotas de óleo vegetal de rosa mosqueta e uma gota de óleo essencial de gerânio. Todos têm propriedades clareadoras. Faço esse blend de óleos, deixo um pouquinho a mais pra ela tá levando, pra minha cliente tá usando em casa. Ela vai tá usando duas vezes ao dia, todos os dias, até o próximo protocolo de clareamento. Espalho na pele da minha cliente e vou deixar agir por 20 minutos. E já volto pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer essa retirada. Já deu os 20 minutos, agora eu pego um algodão seco e faço a retirada só do excesso desse blend de óleos. Esse protocolo de clareamento, ele pode ser feito pra axila, pra virilha, cotovelo, joelho e até rosto. Mas se for feito no rosto, após a aplicação do óleo, você tira o excesso e passa um protetor solar. Bom, e é isso que eu venho trazendo pra vocês. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada. 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 Obrigada.